Uma boa noite, nós estamos aqui em mais uma live do Terceiro Ato. Começamos agora a nossa transmissão, abrimos o nosso sinal para que você possa nos acompanhar. Hoje é uma noite mais uma vez especial, como todas as outras, mas hoje com um musical também especial, com o Passo 4 daqui com a gente, quarteto que veio de longe, eu não posso falar ainda de onde, porque eu vou perguntar para você daqui a pouco, mas eles estão aqui com a gente. Eu vou pegar aqui rapidamente, vou virar aqui, e eles trouxeram aqui também o DVD deles, que foi gravado ao vivo na igreja do Tucuruvi, em São Paulo, e nós vamos... Ah é, falei a resposta. Não tem problema, eu vou fazer outra. Mas eu vou colocar para você no chat, nós estamos agora no nosso canal no YouTube, com a Beatriz, ela é a nossa representante ali do Terceiro Ato, e no Facebook nós estamos com o Rinaldo. Nós vamos colocar duas perguntas, uma era essa, eu ia perguntar de onde eles são, mas eu vou fazer uma outra pergunta agora. Nós vamos colocar no chat duas perguntas, e as duas primeiras pessoas que responderem vão ganhar o DVD. Só que vai ser a primeira pessoa do Facebook e a primeira pessoa do YouTube, tá bom? Então, cada um de uma rede social vai ganhar o DVD do Passo 4. Nós agradecemos muito a eles que vieram lá do Tucuruvi, para aqui louvar a Deus. Nós hoje temos um tema também especial, o juízo antes do juízo. Pastor Wanderson Domingues vai dividir a palavra conosco, e tenho certeza que você será mais uma vez tocado e transformado pelo Espírito Santo. Amanhã também, um dia especial, um dia das mães também. Não se esqueça, hein, para você preparar algo especial aí para a sua mãe. Você que talvez ainda não preparou algo, prepare algo para amanhã também especial, e nós vamos orar também por elas agora, e para começar também o nosso programa. Eu convido você agora a chamar a sua família, a sua esposa, seus filhos. Eu não sei de onde você está assistindo a nossa live, mas que agora nós possamos juntos falar com o nosso Deus. Deus, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos agora que esteja em cada lar, em cada local onde essas pessoas estão assistindo a nossa live, que o teu Santo Espírito toque no coração dessas pessoas, que o Senhor use mais uma vez a compasso do Passo 4, mais uma vez a mensagem do Pastor Wanderson Domingues, que elas sejam transformadoras, e que mais uma vez possamos levar, enviar a tua mensagem, e também abreviar a tua tão esperada volta. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, acompanhe conosco agora, continue com a gente aí até o final, e com vocês agora, com o Passo 4. Deus te abençoe. Amém. Novo de Deus Levante a voz Exalte o nome do Senhor Deus de Abraão Diz aqui Jacó Eterno e soberano Curvem-se ao reino da glória Cantem em louvor Ao príncipe da paz O céu vai descer Neste lugar E vai se encher Do Espírito O povo de Deus Levante a voz Exalte o nome do Senhor Deus de Abraão Diz aqui Jacó Eterno e soberano Curvem-se ao reino da glória Cantem em louvor Ao príncipe da paz O céu vai descer Neste lugar E vai se encher Do Espírito Eu se só fosse um instrumento Espalhando as notas pelo ar E elas vão sumir com o incenso Acabam ao céu No trono de Deus Honra e louvor Sejam dados a quem Se deu em sacrifício Pois e surgiu Para nos resgatar E nos doar A vida Venham provar Do seu amor Venham adorar Por nome do Senhor O céu O céu vai descer Neste lugar E vai se encher Do Espírito O céu Se junta Esse canto E se junta Ao nosso louvor E unidos Adormos ao Cordeiro de Deus Que morreu Em nosso favor Aleluia 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 Amém 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 Glória a Deus, glória a Deus, é um prazer poder estar aqui com você nessa noite, é um prazer poder louvar o nome de Deus, juntamente com você, eu gostaria que nesse momento o pessoal se apresentasse, mas o único que não vai falar o nome aqui, eu acho que sou eu, se apresente aí por favor. Bom, meu nome é Daniel, é um prazer estar aqui cantando para vocês, que Deus possa ser louvado essa noite, eu canto primeiro tenor, não sou o segundo, você não pode falar o nome também, vamos pular direto para o nosso amigo da voz bonita aqui, quer ver? Vamos lá. Boa noite pessoal, que bom poder estar aqui nessa noite e poder também partilhar desse momento tão especial, é muito bom estar com você, estar aí onde você estiver, eu não sei a sua localidade, mas que essa canção ou que todas as canções que nós vamos cantar aqui possam chegar ao seu coração, é um prazer estar com você, meu nome é Laércio e eu canto baixo, é a voz mais grave do quarteto. Eu acho que as pessoas em casa devem estar perguntando, eu conheço essa voz, eu já ouvi essa voz em algum lugar, eu conheço essa voz, dá uma dica aí pro pessoal, dá uma dica, aquele jargão, aquele jargão, vai lá. Vamos lá então, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Ah, tá vendo? Você conhece, claro que você achava que era um rapaz assim, alto, de olhos verdes, né? Mas é o nosso Lala, lindo também, criado por Jesus e amamos tanto, né? Meu amigo. Quem pensou se enganou, né? É, você não pode contar sua voz ainda, não pode? Nem seu nome? Não, não, não posso. Não posso falar? Então vamos cantar, então eu também não vou falar, não, vamos cantar, cantamos. Conheci a fecha, amor, como eu tô aqui, pude ver. Quando abri meu coração, eu senti o teu poder, Cristo ressuscitou, o sepulcro já venceu, e assim me libertou. Sua glória concedeu. Junto ao Pai, sempre viverei, não mais morte, planta ou dor. Junto ao Pai, eterno ao Pai, perante o Rei, me prostrarei. Junto ao Pai, junto ao Pai. Quando o céu enfim se abrir, todo olho verá, tua voz eu vou ouvir. Aleluia, eu irei cantar. Cristo nos preparou. A morada celestial. Nos chamo agora com amor, para a vida eterna. Junto ao Pai. Junto ao Pai, sempre viverei, não mais morte, planta ou dor. Junto ao Pai, junto ao Pai. Junto ao Pai. Junto ao Pai. Junto ao Pai. Junto ao Pai, sempre viverei, sempre viverei, não mais morte, planta ou dor. Junto ao Pai, eterno ao Pai. Perante o Pai, perante o Rei, me prostrarei. Junto ao Pai. 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 Amém. Glória a Deus. E essa possa ser a nossa esperança. A maior esperança do cristão. De estar junto ao Pai. Eternamente, eternamente. Daniel, passe para o pessoal as nossas mídias sociais. Legal. As nossas mídias sociais são as seguintes. Instagram, arroba compasso4oficial. Então, vocês que estão aí no YouTube, depois de acabar a live, pode entrar no nosso Instagram. Arroba compasso4oficial. E o nosso canal do YouTube é compasso4oficial também. Certo, Arnaldo? Quase isso. O Instagram é compasso4oficial. O Facebook é compasso4oficial. E o YouTube compasso4oficial. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, nós temos alguns clipes que estão lá no YouTube. Pode entrar e depois deixe o comentário, se gostou, uma mensagem para nós ainda. Amém. A Bíblia nos fala da maior esperança que nós temos nessa terra. O dia em que Jesus virá nos buscar. Um dia em que nós seremos lavados e purificados no sangue do Cordeiro. E nunca mais o pecado entrará em nosso coração. E viveremos com Deus para sempre, por toda a eternidade. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Eu gostaria de convidar você nessa noite. A lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para que Cristo possa purificar o seu coração e o meu coração. Para que possamos ser transformados por ele. Amém. A terra e o mar se abrirão e os mortos vão, Ressurgir Liberta o som Enfim Que os justos que vêm Serão transformados São a nação Filhos de Abraão Estes são Os que vieram Da grande tormenta Como as vestes Limpas Do sangue De Cristo Venceram As provas E estão Tão felizes Redimidos Com Cristo Jesus O sangue De trovão Suas vozes E cobram Ao cantar Com alegria Que Jesus Os libertou Eles Entrando Vão Deus Construído É o lar Do sonho Que a fé Conquistou Estrangeiros Aos E telegra Este lar Já não existe Cansados Elefantes Não existe Jamais Está pronta Na hora em vencer Lembrando Que Jesus Meus filhos Serão Bem-vindo Salve Estes são Os que vieram Da grande Tormenta Com as vestes Limbadas No sangue De Cristo Vencer As provas Estão Tão Felizes Redimidos Por Cristo Jesus Redimidos Redimidos Por Cristo Jesus Amém 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 O Senhor abençoe esta noite Ele abrou teu coração Para que você possa ouvir esta mensagem poderosa Que Ele preparou para você Amém Você é muito bem-vindo A comunidade Adventista Terceiro Ato E você já sabe Aqui nós não estamos preocupados Com a forma e a superficialidade Mas com a essência do Evangelho Revelada em sua palavra Eu já estou aqui com a minha velha Bíblia Preparados para estudar um tema de extrema importância Hoje Deixa eu te dar uma dica Olha aqui pra mim Deixa eu te dar uma dica Hoje você deveria mais do que nunca Compartilhar o tema de hoje Com pelo menos 10 amigos Você vai se arrepender se você não compartilhar Eles precisam ouvir falar deste tema E é por isso que hoje Eu quero convidar você Como de costume Nos sábados à noite Nós temos feito isso Estudar a respeito do tempo do fim No livro de Apocalipse Você está preparado? Está pensando aí nos 10 amigos Com quem você quer compartilhar? Enquanto isso Deixa eu mandar uma mensagem de abraço aqui Para as igrejas que estão nos assistindo No Rio Grande do Sul Em Minas Gerais No Espírito Santo Você que nos assiste aí de Salvador Sim Eu tenho também relatos do pastor Wesley Reis De Capim Grosso na Bahia Você que nos assiste de Barcelona De Nova York De Londres Da França Obrigado por sua presença Pelo poder do Espírito Santo Nós estamos todos reunidos na presença de Deus Não é? Já mandou aí? Já compartilhou? Com 10 amigos pelo menos O tema de hoje O juízo Antes do juízo Pastor Afinal Afinal sobre o que você quer falar? Nos últimos sábados Nós estudamos sobre Apocalipse 12 Apocalipse 13 A mulher Miguel Dragão Estudamos sobre Apocalipse 17 E o povo de Deus No tempo do fim Hoje eu quero mostrar para você Como Deus preparou Para ser o fim De todas as coisas E o fim Adivinha só na Bíblia É o início De coisas melhores Que virão Para mim Para você Abra sua Bíblia Por favor Comigo Em Apocalipse No capítulo 19 Isso mesmo Apocalipse Capítulo 19 Há um texto ali No mínimo interessante Eu vou ler Depois eu quero comentar Algumas coisas com você Apocalipse Capítulo 19 E ali diz no verso 20 Mas a besta Foi aprisionada Apocalipse 19 Verso 20 E com ela O falso profeta Que com os sinais Que tinha feito Diante dela Seduziu aqueles Que receberam A marca da besta E eram adoradores Da sua imagem E os dois Tanto a besta Quanto o falso profeta Foram lançados No lago De fogo E enxofre Que arde enxofre E os restantes Foram mortos Com a espada Que saia Da boca daquele Que estava montado No cavalo E todas as aves Se fartaram De suas carnes Olha aqui para mim Eu estava Num programa jovem Programa jovem Da igreja E era um programa De perguntas E respostas Mais ou menos Como eu faço Com o Fábio Aqui no final E vocês já perceberam Que o Fábio Não alivia Ele joga As perguntas Mais difíceis possíveis É porque ele é Meu grande amigo Mas eu estava Nesse programa E as pessoas Foram fazendo perguntas Uma hora e meia De perguntas E eu respondendo Graças a Deus Perguntas E fui conseguindo responder Chegou uma hora Que eu pensei Uau Estou conseguindo Responder todas Que legal De repente Alguém disse Pastor Eu gostaria de fazer Uma última pergunta Era um ancião Da igreja E eu já tinha Respondido tudo E pensei Bom Vamos fechar Com chave de ouro E ele me disse Escuta aqui Apocalipse 19 Verso 20 No contexto No contexto da segunda Vinda Porque se você olhar A partir do verso 11 O céu aberto Jesus um cavaleiro Montado no seu cavalo branco É a segunda vinda De Jesus A besta já havia sido julgada Como nós estudamos No estudo passado De Apocalipse 17 E ele diz Aqui no contexto Da segunda vinda Diz que a besta E o falso profeta Serão lançados Dentro de um lago De fogo e enxofre Mas isso é Segunda vinda De Jesus Pastor E aí ele lê Um outro texto Que eu quero convidar você A ler em Apocalipse No capítulo 20 A partir do versículo 10 Ele disse Bom Se aqui a segunda Vinda de Jesus E a besta E o falso profeta Foram lançados No lago de fogo e enxofre Apocalipse 20 10 diz O diabo sedutor deles Foi lançado Dentro de um lago De fogo e enxofre Onde já se encontram A besta e o falso profeta Se você ler Apocalipse 19 Até o 20 Você vai perceber Que entre esses dois textos Tem um intervalo Do milênio Os famosos mil anos O milênio do Apocalipse E a pergunta dele foi Pastor Se Satanás Será lançado Dentro de um lago De fogo e enxofre Depois do milênio Onde já se encontram A besta e o falso profeta Que foram Parece-me que Pela narrativa de Apocalipse Lançados Antes do milênio Na segunda vinda Significa que Na segunda vinda De Jesus Haverá um lago De fogo e enxofre E depois do milênio De novo Eu fiquei sem chão Eu pensei Ih E agora Ninguém nunca fez Uma pergunta assim E eu também Nunca tinha pensado Nisso Eu disse pra ele Olha, eu vou ser sincero Com você Eu nunca observei Esse texto Desta forma Muito interessante A sua visão O que eu poderia Responder de pronto É que aqui Talvez Possivelmente Quem está me assistindo Você que me assiste Entende muito de Apocalipse Eu disse a ele Aqui seja o princípio Do já Mas não ainda É Deus mostrando Para o profeta O que ele vai executar Depois do milênio Mas mostrando Antes do milênio Pela certeza Provavelmente Esta seja a resposta E ele ficou satisfeito E a igreja também Mas eu não fiquei satisfeito Eu cheguei em casa Eu perdi o sono Eram umas duas Para três da manhã E eu pensei Eu não dei uma resposta Satisfatória Para mim Especialmente E sabe Eu não gosto De pregar nada E de afirmar nada Que eu mesmo Não tenha contestado Até o limite De todas as contestações E quando eu chego ao limite Então eu trago esta prova Esta pregação Para você E eu então De madrugada Fui estudar E eu cheguei A algumas conclusões Do Apocalipse De um juízo Antes do juízo Que eu quero ver Se você concorda Ou discorda Não há problema Se você discordar de mim Tanto que o seu argumento Seja melhor do que o meu Baseado primeiramente Na Bíblia Então Deixe-me dizer Desde já O que eu descobri A Bíblia O Apocalipse Provavelmente Está falando aqui Para mim Para você De um juízo Antes do juízo final Onde Satanás Seus anjos E os perdidos Que não aceitaram Jesus Terão de passar Depois do milênio Essa é a lógica Bíblica A lógica da Bíblia É Jesus volta A ressurreição Dos salvos E depois Nós os vivos Salvos Seremos transladados O milênio Onde Satanás Ficará sozinho Com seus anjos Aprisionado Sem ninguém Para tentar Depois do milênio Jesus volta Com os salvos Ellen White No livro Primeiros Escritos Descreve que nós Desceremos com Jesus Antes da nova Jerusalém Descer Depois ela desce Satanás Então vai ter liberdade Para tentar os perdidos Que serão ressuscitados Os ressurretos Perdidos E ele e os perdidos Ressurretos Vão tentar invadir Jerusalém Então haverá o lago De fogo E enxofre Para destruição final Não é assim que você aprendeu Nos estudos Especialmente adventistas Pois bem Aqui a Bíblia Está nos dando Uma mensagem a mais Um juízo Antes do juízo Primeiro eu preciso Reafirmar Para você que já Me ouviu falar E relembrar Você que já Me ouviu Mas falar talvez Algo novo Para você que não Me ouviu falar disso Que a segunda Vinda de Jesus Como nós vimos No estudo de Apocalipse Já Quando nós estudamos O capítulo 16 Sobre as pragas Reafirmei no capítulo 17 Que estudamos também No sábado passado Mas eu preciso Reafirmar para você algo A segunda Vinda de Jesus Será a primeira Vinda do Pai Lembra que quando nós Falamos de Apocalipse 16 12 Do secamento De Eufrates Tratamos disso A segunda Vinda de Jesus Será a primeira Vinda do Pai Os reis do Oriente Virão com ele Ou seja Quando Jesus voltar Ele mesmo disse Em Mateus 26 63 Se você puder acompanhar Eu vou apenas citar o texto Anote aí Ele diz 63 64 Do capítulo 26 De Mateus O sacerdote pergunta Tu és o filho de Deus E bate em Jesus E ele diz Tu disseste Mas eu te declaro Desde agora Que vocês vão ver Os céus abertos E o filho do homem Vindo nas nuvens do céu De que forma? De que forma? Disse Jesus A destra A direita Do Todo-Poderoso Jesus vem com o Pai Apocalipse capítulo 6 Versículos 14 Ele diz Ele diz que os perdidos Dirão aos montes e rochedos Cair sobre nós E escondem-nos Da face de duas pessoas Do que se assenta no trono Que é o Pai E da ira do Cordeiro Que é Jesus Apocalipse 1 verso 4 João diz Que ele escreve As sete igrejas Da parte daquele que é Que era E que há de vir Dos sete espíritos E de Jesus Cristo O Pai é chamado Daquele que há de vir Portanto A segunda vinda de Jesus Será o que mesmo? A primeira vinda do Pai Ele virá Trindade estará Nesse mundinho De pecado Mas Daniel E Marvin Maxwell Naquele antigo livro Das profecias de Daniel Eu já havia observado isso E eu quero que você Abra a sua Bíblia Em Daniel capítulo 7 Por favor A partir do versículo 8 Daniel capítulo 7 A partir do verso 8 Enquanto você procura Eu posso tomar a minha água Vou tomar a minha água Aqui com essa caneca bonita Que eu ganhei Do meu amigo Sandro E da Dani Tá bom? Do terceiro ato Muito obrigado pelo presente A gente sempre aceita É muito bem-vindo Reparto com a equipe Aqui o que eu posso Achou aí? Daniel capítulo 7 Lá no meio da Bíblia Mais ou menos No antigo testamento Daniel 7 Falando dos animais Do chifre pequeno E do tempo do fim Daniel diz assim Que o chifre pequeno Que é um poder político E religioso Que vai perseguir o povo de Deus Mudar os tempos E as leis Ele diz assim No verso 8 Estando eu observar Os chifres Eis que entre eles Subiu um pequeno Um pequeno Dentro do qual Os três primeiros Foram arrancados E neste chifre Havia olhos Como de homem E uma boca Que falava blasfêmias Com insolência Verso 9 Preste muita atenção Continuei olhando Até que foram postos Uns tronos Veja que é o fim Dos tempos E o ancião de Dias Que é Deus o Pai Se assentou Sua veste Era branca Como a neve Os cabelos De sua cabeça Como pura lã O seu trono Eram chamas de fogo E tinham rodas de fogo Que é a famosa Mercavá De Ezequiel As rodas O trono Que se move Então Ele diz no verso 10 Um rio de fogo Uma nave Saia diante dele E milhares e milhares O serviam E ele vai dizer então Somente a partir Do versículo 11 Estive olhando Por causa das visões Solentes Das palavras Que o chifre pequeno Proferia Estive olhando E vi que o animal Foi morto E seu corpo desfeito Entregue Para ser queimado E só no verso 13 Ele diz Vi nas minhas visões Da noite Que vinha nas nuvens Do céu Um como o filho do homem Perceberam? O filho do homem É Jesus Que vem nas nuvens Do céu Mas quando ele vem O texto continua Que ele se dirigiu Até o ancião de Dias O ancião de Dias Daniel já disse O ancião de Dias Virá com o filho do homem Nas nuvens do céu Marvin Maxwell Já havia observado isso? Isso não fui eu Que inventei Ok? Isso não sou eu Que inventei O próprio doutor Ranko Stefanovic Professor de Apocalipse Da Andrews University No seu livro Revelation of Jesus Christ Já havia observado Que o pai Vem com o filho Daniel havia observado Isso O ancião de Dias Mas aqui Daniel acrescenta Algo novo Daniel nos diz o que? Daniel nos diz Que este ancião de Dias Quando ele vier A segunda vinda de Jesus Será a primeira vinda do pai Agora olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Quando o ancião de Dias vier O texto nos diz Que ele virá Diz o verso 9 Com um rio de fogo Verso 10 Que manava diante dele Por que que o pai Vem com o filho? Vem pra nos buscar também Mas por que que ele Vem com um rio de fogo Um lago de fogo Diante dele? O lago de fogo É para executar juízo Olha que curioso Nós já aprendemos Que o pai Vem para nos buscar Não é? Porque ele sente saudade De você Ele não vai esperar Jesus te levar até lá Agora estamos aprendendo Uma segunda coisa O pai vem para executar Um juízo Antes do juízo Eu vou repetir pra você O pai vem Para executar Um juízo Antes do juízo Por que que ele viria? E para queimar O chifre pequeno Aqui diz que o chifre pequeno Será queimado E lá em Apocalipse Nos diz Que na segunda vinda Apocalipse 19 Verso 20 Lá na segunda vinda Antes do milênio A besta e o falso profeta Serão lançados Dentro de um lago De fogo e enxofre Sabe o que isso significa? Que antes do milênio No começo Antes de começar o milênio Aquele juízo Que nós teremos Depois dos mil anos Grandioso Para Satanás Para todos Deus executará Um juízo Antes do juízo final Para mostrar Na profecia De miniaturização Aquilo que ele fará Eu já falei disso Para vocês Em escala maior Do que a profecia De miniaturização Eu já falei Note que Daniel No capítulo 12 Fala de uma terceira Ressurreição Nós aprendemos Que a primeira Ressurreição Será para aqueles Que morreram Se entregando a Jesus Nós também já Aprendemos Que depois do milênio Verá uma segunda Ressurreição Para os perdidos E eles serão destruídos Mas Daniel Fala de uma terceira Ressurreição Daniel diz No verso 2 Muitos dos que dormem No pó da terra Ressuscitarão Uns para a vida eterna E outros para a vergonha Horror eterno Olha aqui pra mim Na primeira ressurreição Na vinda de Jesus Na segunda vinda Tessalonicenses 4 Sacerdotes Vocês vão me ver Vindo nas nuvens do céu Veja Aqueles que Transpassaram Cristo Os principais inimigos Da verdade Vão ressuscitar Numa ressurreição especial Junto com alguns salvos Agora veja Se Paulo nos diz Se Paulo nos diz que O homem está destinado Morrer uma única vez Vindo depois do juízo Esses que estão perdidos Que crucificaram Jesus Mas ressuscitarão Para vê-lo voltar O que vai acontecer com eles? Eles teriam que Morreram uma vez Vão ressuscitar Para ver Jesus voltar E teriam que morrer Para guardar o milênio E ressuscitar de novo Para morrer de novo Não Eles já serão Com a besta e o falso profeta Executados Na segunda vinda de Jesus Por isso Paulo diz Que é o homem Está destinado a morrer uma vez Depois Quando ele ressuscita Ou para a vida eterna Ou para a morte eterna Apenas duas vezes Eles não vão morrer Para ressuscitar depois do milênio Está ficando claro? Você está entendendo? A segunda vinda de Jesus Vamos recapitular Será a primeira vinda do Pai Ele vem com um lago de fogo E enxofre Por quê? Daniel não explicou Direito Só disse que o chifre pequeno Seria consumido Mas Apocalipse 19 e 20 Nos diz que Antes de começar o milênio Na segunda vinda de Jesus Já haverá um pequeno juízo Para os principais inimigos A besta O falso profeta E segundo Daniel 12 e 2 E Apocalipse 17 Para aqueles que transpassaram Jesus também Eles também serão condenados Nesse juízo Um outro detalhe Que eu quero mostrar para você Você sabe que o lago De fogo e enxofre Provavelmente Não é um lago literal Ok? Deus em outras palavras Senhores Não vai ficar pegando pecadores Dizendo você não me aceitou Vai para o lago E jogando no lago Não Deus não fará isso O fogo na Bíblia É um símbolo Para a glória de Deus Eu quero mostrar isso Para você agora O fogo na Bíblia É um símbolo Para a glória de Deus Dá um pulinho Em Êxodo Já tratamos disso Vou relembrar apenas Apocalipse 19 Desculpem Em Êxodo capítulo 19 Diz assim No verso 16 Êxodo 19 Verso 16 Ao amanhecer Êxodo 24 Êxodo 24 Êxodo 24 No verso 17 Ali Moisés diz assim Eu vou ler o verso 16 Posso ler o 16 Para ficar mais claro Êxodo 24 16 e 17 A glória do Senhor Pousou sobre o monte Sinai A nuvem o cobriu Por seis dias No sétimo dia Do meio da nuvem Chamou o Senhor a Moisés E o aspecto Da glória do Senhor Era como fogo Consumidor Sobre o monte Se você ver Deuteronômio 9 3 Também fala a mesma coisa Se você olhar Hebreus 12 29 Também diz que o nosso Deus É fogo consumidor Mas o texto é claro O aspecto Da glória do Senhor Era como fogo Consumidor Você já me viu Falar em algum sermão Aqui De que a glória de Deus Foi a base da aliança Com Noé Se lembra? Eu vou passar para vocês Uns slides Só para você ver Aí na sua tela Mas eu quero mostrar Um texto da senhora White Da autora americana Ellen White Onde ela fala Sobre a glória de Deus O que eu estou querendo dizer Para você? Se a aliança Foi feita na glória Se em 2 Coríntios 3,18 Paulo nos diz Que o Espírito Nos transforma De glória em glória O aspecto da sua glória É muito texto, não é? Vai anotando Você pode assistir o sermão De novo Em nossas redes sociais Deus nos reveste hoje Com a sua glória Para que no final dos tempos Quando eles se manifestarem Glória Você não seja consumido Como você já tem A glória dele hoje Pelo Espírito Santo Você será preservado Mas este Lago de fogo Que ele vem Na verdade É com a sua glória Para executar um juízo Eu vou mostrar para você Um texto Onde Ellen White Essa autora americana Nos fala Sobre a glória Que será no tempo do fim Essa glória de Deus Conoé Feita nos querubins Nas pedras Mas olha esse texto dela Ela diz assim No livro desejado De todas as nações 734-735 A destruição dos ímpios Não é um ato De poder arbitrário Da parte de Deus Os que lhe rejeitavam A misericórdia Aceifarão aquilo Que semearam Deus é fonte da vida E quando alguém escolhe O serviço do pecado Separa-se de Deus Desligando-se assim Da vida E ele está Separado da vida de Deus Cristo diz Todos que me aborrecem Amam a morte Você não pode ficar Em cima do muro Não é? Deus lhes dá existência Por algum tempo Falando da ressurreição Dos perdidos Afim de poderem desenvolver Seu caráter E revelar seus princípios Feito isso Receberão os resultados Da própria escolha Por uma vida de rebelião Satanás E todos quanto a ele Se unem Colocam-se em tanta Desarmonia com Deus Que sua própria presença Lhes é fogo consumidor Agora note como ela termina Ela diz A glória Está grifado aí A glória Daquele que é amor Os destruirá Veja O profeta vê como um fogo Mas na verdade é o que? Uma glória A glória de Deus Os consumirá Porque eles não foram revestidos Pela glória Segundo a Coríntios 3 18 em diante Paulo diz que o Espírito Santo Nos transforma de glória Em glória Ao aspecto da sua imagem Ou ao aspecto Da sua glória Então veja Apocalipse está nos falando De um juízo Na segunda vinda Deus o Pai Virá com Jesus Para executar um juízo Contra os principais inimigos Da verdade E contra aqueles Que crucificaram o Salvador Que transpassaram ele na cruz Mas aqueles Que hoje Se entregam ao Espírito Santo E são revestidos De glória Em glória Ao aspecto Da sua glória Não serão destruídos E ela diz claramente A glória Daquele que é amor Os consumirá Olha que interessante Deus não vai ficar Pegando pessoas Pela perninha E dizendo Você não me aceitou Você vai queimar Jogando num lago Não É a glória dele Quem consumirá Os pecadores Por que? Um Deus de amor Fará isso Porque seria um castigo eterno E aí sim o inferno Seria eterno Se aqueles que hoje Não aceitaram o Espírito Santo E não foram revestidos Segundo a Coríntios 3 18 em diante De glória em glória Ao aspecto Da sua glória Ou da sua imagem Que é a sua glória Se eles não forem revestidos Se eles rejeitaram Esta glória hoje E eles vivessem Para sempre Viveriam atormentados Pela glória de Deus Por isso Apocalipse 6 14 ou 16 Diz que os perdidos Vão fugir da sua face Mas Apocalipse 22 A partir do verso 4 Diz que os salvos Contemplarão a face De Deus o Pai Por que? Você poderá suportar A glória dele E não ser consumido Por sua glória Porque hoje Se você se entregar a ele Pelo poder do Espírito Você será transformado De glória em glória Ao aspecto Da sua glória Ficou claro isso? Veja Deus não vai jogar pessoas Num lago Literal Mas por seu amor E para que os perdidos Não vivam Atormentados Fugindo Ele vai permitir Por causa do seu amor Que a sua glória Os consuma Para que eles não vivam Atormentados Pelos séculos Dos séculos Que Deus de amor é esse? Hoje Com toda esta verdade Em pauta Você gostaria De ser transformado De glória em glória Ao aspecto Da sua imagem Ou seja Ao aspecto Da sua glória Em Jeremias 29 11 Deus diz Eu é que sei o plano Que tem ao seu respeito Planos de paz E não de mal Para dar o fim Que você escolher Qual será a sua escolha? Ser revestido De glória em glória Para ver a glória Do pai Eu quero ler o texto Com você Abra comigo Em Apocalipse 22 Apocalipse 22 Verso 4 Diz Contemplarão a sua face E na sua fronte Estará o nome dele Enquanto em Apocalipse 6 14 a 16 Uns fogem da sua glória Outros Outros o contemplarão Em glória Por quê? Porque se você e eu O aceitarmos agora O juízo Para aqueles que são inocentes Pela graça de Cristo Será só o método De salvação Hoje você deseja aceitá-lo E ser transformado De glória em glória Vem aqui comigo Olha aqui É o apelo final Que eu faço a você Você deseja ser transformado De glória em glória Ao aspecto da sua glória Para que no dia do juízo Seja um dia de salvação Para você Pense nisso Em Deus A justiça e a misericórdia Se abraçaram Se beijaram Se encontraram Mas ele Quer estender hoje A sua misericórdia Como um Deus justo Para você ter salvação Posso orar com você? Pai Obrigado pelas revelações Do apocalipse Quanta coisa Para a gente aprender Quanta coisa Para a gente estudar Sabe pai Um dia Calvino Disse algo Que ficou pela história Eu não quero um Cristo Sem lei Mas não quero uma lei Sem Cristo Quando nós olhamos O livro do apocalipse Nós entendemos isso O Senhor é um Deus justo Porque a justiça Faz parte do teu caráter Mas ao mesmo tempo Misericordioso A justiça sem misericórdia Seria tirania E a misericórdia sem justiça Seria fraqueza Mas em ti A justiça e a misericórdia Se encontram E um dia O Senhor vai se manifestar Em toda a sua glória Aqueles que não se entregaram Segundo a autora americana Ellen White Segundo a Bíblia Serão consumidos Por sua glória A glória Daquele que amor Os consumirá Mas aqueles Que hoje aceitaram O Espírito E como Paulo diz Em Coríntios Foram transformados De glória em glória O aspecto da sua imagem Ou da sua glória Verão a tua face E nós queremos vê-lo Senhor Olha pra nós Hoje com misericórdia Pra um dia Olharmos pra ti Com justiça A Senhor Oramos por Cristo Amém Que Deus abençoe você Amém 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 Morada de Deus Amém 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 Já ouviu os santos louvando ao Senhor Digno é o cobreiro de honra e louvor Não viu mais noite em escuridão Pois o próprio mestre ilumina-se ao Perto está o dia em que subirei E no lar de paz eu morarei Eu quero ir pra este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade Cidade de luz Agora eu quero convidar a todos vocês que cante conosco neste momento Vamos lá Jerusalém Jerusalém Cantai Cantai Oh Santa Dei Hosana Nas alturas Hosana Para sempre Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Jesus Irei Irei abraçar o meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade Na cidade Cidade de luz Morada de Deus Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Amém Amém Que mensagem poderosa Obrigado Compasso 4 Muito obrigado Que bem ser ter vocês aqui com a gente Foi um grande prazer E como você Pôde ler e ouvir aí do pastor Wanderson Mesmo quando For uma situação tão ruim De destruição Mesmo assim O amor de Deus É o que vai A glória dele É o que vai Sabe Transformar tudo Mesmo assim Ele ainda é um Deus de amor Que você continue conosco Nós queremos agradecer aqui As várias pessoas que nos assistiram Pessoal de Salvador Bahia Mauá Santo André Mato Grosso do Sul Três fronteiras em São Paulo São Bernardo O pessoal aqui Onde o Terceiro Atos está localizado O pessoal de Varginha Minas Gerais Mongaguá São Paulo O pessoal que está nos assistindo De Portugal também Um grande abraço pra vocês O pessoal de Tucuruvi O pessoal de Tucuruvi também aqui Assistindo vocês também O pessoal de Candeias Em Minas Gerais O pessoal de Canaraná Não sei se é assim que fala Eu espero que seja certo Canaraná No Mato Grosso O pessoal do Jardim Las Palmas Também aqui perto de nós E também O pessoal da Igreja De São Sebastião Muito bom ter vocês aqui com a gente Você vai ver aí agora No rodapé da sua tela Os contatos Do Matheus E da Larissa Eles são as pessoas Que recebem Todos os contatos As perguntas Se você quiser também Receber mais estudos O nosso estudo está pronto Pra te mandar É um estudo digital Onde a gente pode mandar Pelo WhatsApp Mandar pelas redes sociais Também Caso você precise Escreva pro Matheus E pra Larissa Que eles também farão Contato com vocês Tá bom? E eu não podia Deixar por último Mas não menos importante O nosso abraço E o nosso agradecimento Pra todas as mães Eu queria em nome de todos Agradecer a minha mãe Alice Eu te amo E também a minha esposa Obviamente Que também é mãe do Cauê Eu também te amo Obrigado pela mãe Que vocês são Obrigado pela mãe Que você é Priscila Por tudo que você faz Pelo Cauê E por nós E sinta-se também Cada mãe aqui também Abraçada Tá bom? Um feliz dia das mães A todas E eu queria só dar a resposta Eu fiz A gente fez duas perguntas Pelas redes sociais Qual o nome Do segundo tenor E do barítono Do quarteto O segundo tenor Eu vou falar o nome certo Que eu perguntei pra ele É Arnaldo Gromick Certo? Arnaldo Gromick E o outro O nome dele é fácil É Fábio Carvalho Eu não sei quem respondeu Primeiro Se você respondeu Coloque o seu endereço Tá com o CEP O endereço Tudo certinho Pra que a gente possa Enviar o DVD Pra sua casa Tá bom? Então quem respondeu Quem é o segundo tenor E o barítono Do quarteto Vai levar o DVD Pra casa Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado por ter você Aqui com a gente Amanhã estaremos de volta O William vai colocar Também na sua tela Amanhã Pastor Benedito Muniz Com o tema Santificação Às 19 horas Estaremos aqui Pra mais uma live Fica com Deus Um ótimo domingo Feliz dia das mães Pra todas as mães E mais uma vez Vamos deixar acabar Com esse quarteto Fantástico Com o passo 4 Tchau Uma boa semana